Pasquoloto Inmóveis Aluga, ao lado do fórum, na rua Senador Alberto Pasqualini, o apartamento 401. Mostrando, são um apartamento 401 com uma área global de 156,20 m², área útil de 122,11 m², são três quartos, uma suíte, um banheiro social, sala, cozinha, garagem, sacada com churrasqueira. O apartamento é novo, de frente ao edifício Temes. A gente está aqui mostrando um dos quartos, com a vista do hospital. Banheiro social, suíte, uma bela vista, pode observar, já acordar de manhã cedo, uma vista muito legal. Um apartamento com área global de 156,20 m², área útil de 122,11 m², também com uma vista muito bonita. São três quartos, são uma suíte, um banheiro, sala, cozinha, garagem, sacada com churrasqueira, um apartamento novo. Área de serviço também, excelente vista. O apartamento é novo, área de 156,20 m², área útil de 122,11 m², são três quartos, uma suíte, um banheiro social, sala, cozinha, garagem, sacada com churrasqueira, um apartamento novo. Vamos tentar, vamos tentar, um pouquinho. A pedra com uma bela churrasqueira, com uma vista muito bonita também. Vamos observar a vista da sua sacada aqui. Em frente. A gente pode observar a vista, é muito bonita mesmo. Então, lá na Páscoa Gruto Imóveis, o apartamento que temos aqui, elevador, apartamento muito bonito, muito bom, e está a seu dispor na Páscoa Gruto Imóveis. Sof, vamos lá. Obrigado, gente. Gra whose